Fala galera, quem fala do Steeler Blocks, nesse vídeo estamos aqui no Shido Life E mano, mano, é muito bom o Shido Life, já saiu outro código, sim mano, saiu outro código de Spins Então já deixa o seu like se não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o vídeo postado E hoje eu tô muito feliz, mano, hoje eu tô muito alegre, já comecei o vídeo bom porque já saiu um novo código, mano Já saiu um novo código, e mano, depois que a gente conseguiu bater a meta de 1 milhão de likes, vocês são muito top Muito obrigado, mano, todo mundo que deixou o like se inscreveu no meu canal, muito obrigado Deixa aí nos comentários que eu sempre respondo todo mundo que dá pra responder Então deixa o seu comentário que eu vou responder Depois que eu bati essa meta, galera, a gente vai ver só código agora de 90 Spins, ó aqui embaixo, ó Que isso, ó, e esse código novo, o cara que mandou lá da Real Games, né mano, Real Games, Real Gomes Vamos aqui em Edit, já quero mostrar logo o código se enrolar, mano, vamos lá, ó Tenho 500 Spins na minha conta, hein galera, vamos que vamos, mano Vamos lá, vamos ativar esse novo código logo, ó Esse é o novo código de 45 Spins 90 Spins, isso mano, 90 Spins, ó Esse código é de 90 Spins, então já ativa aí, galera, ó Money Up, Funny Up, tá vendo, ó Money, ó, Money Up, Funny Up Deixa nos comentários aí, galera, você conseguiu pegar certinho Esse é o novo código, beleza? De 90 Spins, mano, tá saindo cada código insano Isso é muito top Então, galera, não se esqueça de se inscrever, mano, não se esqueça de se inscrever Vamos que vamos Ativamos o código, agora a gente vai pegar uns linkais top, mano, vamos pegar uns bloodlines da hora Então já se inscreve Mano, como a gente tem muita, é, muita Spins, que tal a gente pegar alguns elementos, mano? Vocês querem ver eu pegando elementos agora? Então vamos nessa, mano E não se esqueça de deixar o like aí, vamos bater mais de 100 likes Deixa aquele like topzão, vamos que vamos Espera aí que eu vou mudar só o cabelo do meu personagem, mano Eu quero deixar o thumbnail tops Thumbnail da hora, thumbnail diferente, né, mano? Vamos que vamos Galera, eu tô muito feliz, mano Muito obrigado a vocês, mano, que estão assistindo o meu vídeo Mano, se você está assistindo o meu vídeo agora, muito obrigado, beleza? Tamo junto sempre Deixa aí o seu nick, o seu level aí do estilo life Vai que a gente joga junto, mano, imagina O Stalei Reblock jogando com vocês Mano, vai ser muito top, velho Não vejo a hora disso acontecer, hein Cabelo da hora Ó, esse cabelo aqui é diferenciado, mano Deixa eu deixar um roxo Ah, não, o roxo fica diferente, vou mudar Tem que ser o cabelo grande Ó Mano, o que é isso aqui? Isso aqui é da hora Completamos aqui Olha isso Nossa, mano, é uma marrenta, hein Epa, abriu aqui o editor sem querer Ó, o que é isso, galera? Da hora Deixa aqui tirar uma pintinha pra botar na thumbnail Ativamos os códigos, lembrando que o novo código é esse aqui, ó Money Up Funes Pera aí, dá pra ativar mais na 1? Ó, louco, mano Lembrando que o novo código é esse aqui Mano, como vocês sabem que eu sou brabo, eu vou escrever aqui pra vocês Vamos lá M, minúsculo Ó, M, minúsculo Zero N, três Y, up Up, U, maiúsculo Ep, minúsculo F, maiúsculo U, minúsculo Funny Assim, ó, dessa forma Aí vai U, maiúsculo, novo Up E essa E esse ponto Acho que é a exclamação no final, né E essa exclamação no final Dessa forma é o código de 90 spins Aí vai e ativa ele, ó Perfeito, mano Vou deixar ele aqui Vamos escrever de novo Só pra deixar ele aqui parado M Zero Aí vai N 3 I Y U P Aí vai Funny F, maiúsculo Funny Aí vai Depois de Funny Você faz Up O maiúsculo E a exclamação no final E esse é o novo código aí De 90 spins Então já vamos começar aqui Ó, galera Eu tenho muito a pouco Elemento, mano Essa hora A parte da gameplay do vídeo Eu tenho muito pouco elemento Como vocês podem ver aqui, galera Ó Esses elementos assim Mais Mais novos assim Eu não tenho, mano Eu tenho muita bloodline, ó Eu tenho muita bloodline Muita mesmo Eu tenho poucas Poucas bloodlines que eu tenho Ó, esse elemento eu não tenho Tá vendo, galera? Olha o tanto de elemento que eu não tenho, mano E nesse vídeo Eu tô afim de gastar Muita Spins, mano Muita Então vamos aqui Vamos, vamos nessa, ó Vamos tentar pegar aqui, ó Vamos tentar pegar Vamos nessa E aqui é que nem água, mano Como vocês podem ver É que nem água Pra gente poder pegar uma Mano, eu gasto muito rápido As nossas spins Olha isso, mano Olha aí Olha isso, galera Olha, gasta muito rápido, mano Gasta muito rápido Vocês não tem noção, mano De quanto rápido é que gasta aqui As spins Vamos gastar aqui Tipo, sem spins Muito rápido, velho Eu só quero pegar um bloodline Eu só quero pegar um elemento novo, hein Depois a gente vai pra bloodline O negócio vai ficar sério lá, galera Aí o negócio vai ficar sério Porque aqui, galera Eu tenho todas as Game Pass Vou gravar um vídeo depois Comprando essa Game Pass nova aí Beleza? Pra vocês Que é uma Game Pass da hora É uma Game Pass de roupas, né, mano? A gente ganha 35 roupas Graças a essa Game Pass, mano Isso é muito top Vamos que vamos Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Opa, falta só assim Mano, já gastamos aqui, ó Tava 90 A gente já gasta A gente já gasta quase 50, mano Quase 50 spins, mano E não veio nada tão da hora É muito rápido pra gastar, galera É muito rápido pra gastar spins Quando você tem Robux É muito rápido, mano E elemento Como vocês podem ver Não é tão fácil de pegar assim, mano Não é coisa fácil de pegar Tipo, os mais simples É os que vão vir mais, mano E quando vai vir um raro assim É pra quando vir mesmo, mano Porque aqui eu tenho Eu tenho as Game Pass todas, mano Quando você tem as Game Pass Todas as Game Pass Você não tem Tem um Game Pass Que você não tem a rotação mais, galera Como vocês podem ver, ó O meu giro É só um giro só Já pega o seu elemento Ou a sua Bloodline Imediatamente, né, mano? Já até falei errado Imediatamente, né, mano? Eu falei errado É muito engraçado Ó Opa Chave Styler, mano Ó, peguei uma melhorzinha aqui Opa Me segura aí Que eu peguei uma melhorzinha, hein? Peguei uma melhorzinha Peguei um elemento melhor Ó Vamos gastar mais 80 aqui, mano Vamos gastar mais 80 Pra gente poder pegar Só outra melhor Do que essa aí, hein? Precisou gastar 80 Pra gente poder pegar Um elemento da hora, mano Isso é tenso, mano Eu achei que não precisaria Gastar tanto Pra gente poder pegar Um elemento da hora, velho E o resto vai ser Todo de Bloodline, mano Vou gastar todo de Bloodline Nesse vídeo Mano, fica comigo Que a gente vai pegar Muita Bloodline boa Vamos pegar, mano Vamos pegar as novas Bloodlines Tudo aí Fazendo isso, mano Vamos fazer isso aí Mano, tô ensinando hoje, hein? Tô ensinando hoje Tô querendo gastar aqui Meus spins Vamos que vamos Vamos que vamos É um vídeo Que vai ficar top, mano Olha isso, olha isso Vou gastar aqui Aqui de Chino Tá quase acabando já Eu não acredito Isso é raro Nossa, mano Vamos pra Bloodline Até desisto Vamos pra Bloodline Que agora é a nossa hora, hein, mano Deixa eu ver qual Mano, vou escolher até alguém Que eu vou querer Vou escolher Não sei se eu escolhi essa Se eu escolhi essa aqui Hehe, mano Eu só não dei uma rainha aqui, galera Agora o resto, mano Tem quase todas, mano Quase todas Então, mano Eu vou escolher a qual, galera Eu vou escolher essa aqui O Stealer Brox Vou escolher a melhor Essa aqui é a última aqui, ó Essa é a Light Junker, né Light Junker Acho que é isso Vamos pra Bloodline E a nossa hora é agora Vamos lá Pega o de um aqui O de outro Mano E sabe o que eu vou fazer, galera? É porque isso, mano É muito rápido, velho Aqui é muito rápido Ó, pega uma Shadow Ó, Inferno Ó, mano Pega logo o Inferno de cara Shadei Ó, mano Que isso? Que aí? Ó, Shadei logo de cara, velho Como assim, ó Interlar Olha as GK que tá aparecendo Logo de cara, galera Olha isso, velho Olha isso, mano Será que é porque eu tenho Muita Spins? Eu tenho certeza que é isso, galera Eu tenho certeza que é isso É porque agora Você vai porque Você tem Game Pass, não, mano A Game Pass Ajuda sim, mano Mas Não é tanto, mano Não é tanto Às vezes De jeito que não tem Game Pass Tá pegando mais coisa que eu, mano É sério Ajuda, ajuda Mas não é tanto, mano Não faz muita diferença, não Às vezes faz assim Pra você poder pegar Qualquer Bloodline A diferença faz isso, né, mano Agora pra você pegar O Game Kai boa Tipo Pra salvar suas Game Kai Você tem como Por causa da Game Pass Quando você Ah, vou pegar o Game Kai Tipo Boa porque eu tenho Game Pass Não Não, mano É a sorte Ou é a sorte Ou é o seu dia, né, mano Ou você tem muito Spins Vamos que vamos Olha isso Pega uma dágua ali Galera, eu vou deixar até 300 Pegamos o Kocotsu Mano, tá vindo muita Game Kai, mano Não gastamos nem 100 Nem Spins E tá vindo muita Game Kai boa Nossa, mano O jogo tá muito bom E tá saindo código Atrás de código Já tem até 10 minutos de vídeo Tá saindo código Atrás de código Como vocês estão vendo, hein, galera Depois de acabar esse vídeo Você é um novo código Nossa, eu já gravo logo Todos os códigos E posto mais tarde aí Pra vocês, mano Nossa, vai ser muito top Eu gravar esse novo vídeo aí Pra vocês Vai ser muito bom mesmo E, mano Esse jogo tá muito insano Sai um código aí De 500 Spins, galera Nossa, mano 500 Spins é muita coisa, mano Muita coisa mesmo Isso me deixa Às vezes assustado assim Sabe, mano Porque é muita Spins mesmo Vou deixar até 300 Spins aqui Porque não tem precisão Opa Pegamos o Hayokuma aqui, mano Do nada Drupou a Hayokuma Pegamos o Paper E nem gastamos nem 100 Spins, mano Olha isso, velho Ó Pegamos aqui Dookei Mano Aqui a chance de vingar em Kainova Na certa, mano Na certa mesmo Eu só vou parar de coletar aqui Que eu vou finalizar o vídeo Já tem 10 minutos, mano Que isso Que vídeo insano, mano Se você estiver assistindo até aqui, mano A gente tá em busca da Joker E se você estiver assistindo até aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito E não se esqueça de comentar Pirulito Pão Doce Que aí eu vou saber Que você assistiu até o final, hein, mano Opa Pegamos o internal aqui novamente Vamos continuar aqui Opa Pegamos o Mestre Spirit Olha o Tandiga Que a gente tá pegando, mano Como assim, galera Como assim, mano Muito top isso, velho Muito top mesmo E como eu tenho todos os slots, mano Isso fica Ó, ó, ó Ó o prazer que eu tenho aqui, ó Lava Ó, a lava tá diferente Não tinha visto a lava Ela já tava assim antes, né Mas eu não tinha pegado ela Depois que ela mudou essa skin aí A skin da lava era outra, galera Aí mudou pra essa aí Não sei se vocês sabem Vamos lá, vamos lá Falta 12 Falta 12 E deixa de pegar alguém Quem cai boa, hein, mano Só que eu vou Vou deixar 300 Senão, né, mano Gasta tudo assim Falta só 7 Pegamos a Sabero Ó, ó Só vem quem cai boa Falta 4 Falta 2 A última Então é isso, galera Muito obrigado Que vocês tenham até aqui Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder o vídeo postado Eu tô falando bem rápido Porque vocês são muito top Muito, muito obrigado, galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo todo Muito obrigado Por ter inscrito no canal E eu tô certeza que quando sair novo o código Eu não vou perder a chance de trazer Que nem eu tô trazendo agora Então valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu e tchau Uhul